Música Então vamos lá, começando com o conceito de liderança. Aqui eu quero retomar um conceito clássico, que é um livro do Stodeville sobre liderança. Ele faz uma revisão fenomenal sobre as teorias de liderança nos anos 50. E ele tem uma frase que é muito emblemática da ideia de liderança. Ele fala que existem tantas definições de liderança quanto existem pessoas que tentaram definir o conceito. Então acho que é um pouco disso que a gente fala. Se vocês derem um Google na internet com leadership, vocês vão ter uma ideia do que é a quantidade de conceitos de liderança. Mas quando a gente vem peneirando, peneirando, a gente começa a perceber que tem algumas coisas que são comuns, que são constantes, que todos os autores vêm repetindo. Primeiro, liderança é um processo. Segundo, liderança envolve influência. Nós estamos falando de uma pessoa influenciando uma outra pessoa ou grupos. Terceira característica é que liderança é um fenômeno que ocorre em grupos. E quarto, liderança envolve objetivos compartilhados, objetivos comuns. Esse ponto é um ponto crítico. Você falar, por que tem que ser compartilhado, por que tem que ser comum o exercício da liderança? Porque quando você fala o uso da força bruta, do poder bruto para influenciar o comportamento de uma pessoa, não há que se falar em liderança, nós estamos falando em comando. Que é um outro conceito muito diferente de liderança. Então, colocado isso, acho que liderança começa a trazer uma reflexão importante para a gente entender. Primeiro, quando você fala de um músico, você fala dos instrumentos musicais, do piano, do violão, para ele desempenhar o papel dele. Se você pegar um contabilista, você tem que falar do computador e do software, das planilhas. Agora, quando você fala de um líder, você fala, ele só tem ele mesmo como um meio de exercer essa influência. Então, liderança é sobre como que a gente se utiliza como instrumento para conseguir coisas realizadas. Quer dizer, na prática, a gente está falando, liderança é influenciar os outros. E o que é interessante é não só influenciar o que as outras pessoas, o que os outros fazem, mas influenciar o pensamento e o sentimento que dirigem a ação dessas pessoas. Eu estava comentando com os colegas, antes de estar aqui com vocês, um exemplo disso. Nós, todo ano, nós temos matrícula na universidade. Então, os alunos passam por um exame vestibular extremamente concorrido, que é a FUVEST. Eles passam e eles vêm fazer a primeira... Na primeira chamada, eles fazem a matrícula. E a gente monitora um pouco do que acontece com esses alunos que não continuam matriculados. E, para nossa surpresa, alguns alunos disseram, poxa, professor, eu não sabia que tinha que voltar a fazer matrícula. Eu fiz a matrícula, estava na lista de presença e depois eu vi que o meu nome sumiu da lista de presença. E aí, quando você fala, poxa vida, o que aconteceu? Aí você liga lá na faculdade, aí a pessoa responsável diz... Professor, nós colocamos na sala de matrícula um cartaz dizendo que ele deveria confirmar a matrícula a cada chamada que tivesse na FUVEST. E que se ele não fizesse essa confirmação, ele perderia a matrícula. Quer dizer, a pessoa fez, ela colocou o cartaz na sala e as pessoas deveriam ter lido, os vestibulandos deveriam ter lido e deveriam saber que deveriam fazer uma matrícula a cada chamada. Mas você fala, não é só fazer isso, né? Quer dizer, o sentimento de acolher esse vestibulando, o pensamento de cuidar com que esse vestibulando seja bem recebido na universidade, quer dizer, isso deveria ter sido também influenciado. Então, acho que é um pouco disso que eu queria que vocês marcassem. Não é só influenciar a ação, mas é influenciar o pensamento e o sentimento das pessoas que dirigem essa ação. Legenda Adriana Zanotto